Música Bom dia! Bom dia! Tudo jóia? Acordamos aqui mais um dia no Mundaí Hotel Pousada Campo em Porto Seguro, hoje dia 3, quase 8 horas da manhã, hoje fomos na Passarela do Oco, visitamos o Centrinho Bebeu todas, mentira, que parece, e hoje nós vamos conhecer algumas praias aqui da outra ponta, Curuípe, tem uma outra que eu não lembro, mas enfim, a gente vai ficar por aqui, tem mais um dia aqui em Porto, amanhã a gente ou fica aqui ou parte pra Arraial, Arraial provavelmente, agora o Mor vai fazer um café da manhã top, e eu vou mostrar pra vocês mais o Camping, porque é muito top também! Vamos lá? Agora! Galera, a área de Camping começa aqui, tá? esse quadrado, onde pega a maior parte da sombra, onde nós estamos, olha, enorme a área de Camping, aqui é mais pra barraca né, aí pode ficar o nosso carro assim com barraca, e também eles aceitam motor homes, olha, aqui tem pontos de energia, tem bastante espalhado pelo Camping, bastante postinho de iluminação, bastante banheiro, que eu vou mostrar lá que é enorme! Bom galera, tem vários pontos aí, de água e de esgoto também, pra quem tem o motor home né, então tem aonde colocar os dejetos aí, a água utilizada, enfim, tudo espalhado aí! Então, toda a estrutura pra receber o motor home também né? Mostra lá onde fica! Vamos lá! Então, esse aqui que eles voam, beleza? Aqui tem os poemeiros, vamos a mostrar pra eles ali em poemas! Tchau! 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 Aqui na área de camping, olha, tem uma capelinha aqui bonitinha, aqui ó, deixa eu mostrar pra lá que tá solto. Aqui começa uma mini cidade, vocês vão ver porquê, é super bonitinho, tá a área aqui kids, infantil e também ali simulando ali correios, bancos, tudo mais. E aqui tem a cozinha, ó, Rancho Mundai. E aqui tem a cozinha. E aqui tem a cozinha. Olha lá, prefeitura, caixa, escola. Olha que bonitinha. E aqui tem a cozinha. Galera, além de camping, eles têm um hotel pousada Mundai aqui, ó, olha aqui que lindo. Tchau. 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 Eu vejo seu olhar, você sorrir me faz sonhar Pensando como posso te encontrar Os meus dias passam tristes, quando não vejo o pôr do sol As ondas quebram lentamente, e eu só quero te beijar Quando eu te vejo tudo vai, tudo vem, tudo passa, tudo vai E o tempo parece voar E eu vou correndo contra o tempo, tentando não olhar o mundo Eu só queria um pouco mais pra te amar E eu que quis o fim do mundo, até pensei no absurdo E agora vejo que por isso irei pagar Você chegou e mudou tudo, deixou comigo Num segundo parece mágica, não sei explicar Céu azul, brisado mar Fico feliz quando vejo seu olhar Você sorrir me faz sonhar Fico pensando como eu posso Aqui tem mais banheiros, feminino e masculino Bem na sala de jogos Aqui tem um barzinho Que abre o dia, a noite E voltamos para a sala de campo Tá pronto o café? Hummm O que que tem? Tapioca Presunto e queijo Presunto E ovos ainda? Queijo não tem ainda na conta Que delícia Bora comer? Bora Então Espero que vocês tenham gostado do campo Que nós adoramos Quanto é suado Nossa, o campo é tão grande Gente, eu fiz um exercício já Tô até suando O sol de rachar Podia tá lindo Então fica a dica aí Pessoal que vier pra Porto Seguro Fica aqui no Hotel Pousada e Camping Mundaí É isso aí Tá na descrição aí o contato certinho Beleza? Bora tomar café da manhã É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.